Bem-vindos ao Página 31, meu nome é Júlia Calisto e nesse vídeo vou falar sobre o livro A Maldição do Carneiro de Ouro, do Tiago Luiz. Esse livro é um livro nacional que saiu dia 31 de agosto desse ano de 2020 e foi publicado pela editora Página 7. Meu pai comprou ele assim que saiu e eu li ele super rapidinho, só em dois dias, porque ele é um livro bem curtinho, tem menos de 150 páginas. É muito fácil, muito rápido de ler, é um livro pra você se divertir lendo mesmo, sabe? Enquanto você se diverte, você também aprende mais coisas, conhece mais sobre o Brasil, porque nesse livro são faladas de várias lendas e vários costumes brasileiros e eu acho muito legal aprender mais sobre isso. Quando a gente começa a ler, a gente vai conhecer a Bia, que é uma menina normal, que tem alguns problemas na família. Os pais estão sempre brigando, a irmã é meio distante, então ela é bem sozinha. Ela só tem um amigo lá na escola dela, que é o Douglas, e eles se conhecem desde quando eles eram pequenos. Mas acontece que a Bia começou a ter alguns problemas pra dormir, e isso tava afetando bastante ela, porque ela não tava conseguindo prestar atenção nas aulas, ela não tava conseguindo estudar, e o pior, ela tava em semana de prova, e aí ela precisava estudar mais ainda, né? Até então, ninguém sabia o porquê dela não tá conseguindo dormir, até que uma menina começou a estudar na sala dela. O nome dela era Caiena, e ela dizia que era uma aprendiz de cata lendas ou catadora de lendas. Essas pessoas conseguem saber quando tem alguma maldição, um espírito, um ser sobrenatural por perto. Quando a Caiena conheceu a Bia, ela, vamos dizer assim, né? Analisando os sintomas, viu que a Bia tava com a maldição da pisadeira, que tem como um dos indícios a pessoa não conseguir dormir. O Douglas e a Bia não estavam acreditando muito nessa coisa de cata lendas, de maldição, mas eles começaram a acreditar. Quando a Caiena realmente espantou a pisadeira, eles viram lá o espírito na frente deles. Mas vocês devem estar pensando, então acabou, né? Não tem mais maldição, a história acabou. Não, a Caiena descobre que a Bia tem algum outro tipo de maldição, e agora eles têm que ver, procurar a origem desse problema pra espantar tudo de vez. Além dessas maldições e lendas, esse livro fala muito sobre confiança e amizade, não só entre os personagens principais, mas entre outros personagens também. Esse livro se passa na maior parte em Sergipe, mais especificamente em Aracaju, que foi nesse estado que o autor cresceu, nasceu, por isso a maioria das coisas, os costumes, as lendas, são de lá. São lembranças da infância e da adolescência do autor. Por causa disso, esse livro me lembra um outro livro nacional, que eu até já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Ele se chama O Alto da Marga Josefa. Se vocês quiserem assistir, é só vocês clicarem aí no card. Mas as semelhanças acabam por aí, nos costumes e lendas brasileiros, porque as histórias são totalmente diferentes. Por exemplo, eles têm vários livros sobre escolas de magia, mas nem todos eles são Harry Potter. Tem Magistério, um Escola do Mendo Mal e vários outros. O Brasil é muito rico e diverso, e as lembranças que o autor colocou na história também deixam o livro mais único ainda. O autor resolveu escrever esse livro porque é a irmã mais nova dele e queria ler alguma coisa que ele escreveu, mas os outros livros que ele escrevia, ela não podia ler. Então ele escreveu A Maldição do Carneiro de Ouro pra que pessoas de todas as idades pudessem ler. Essa história termina fechada, de um jeito que não é necessário uma continuação, mas o próprio autor disse que ele não descarta a oportunidade de ter um segundo livro, caso a história tenha grande interesse pelos leitores. Eu queria muito que tivesse uma continuação pra conhecer mais essas personagens e conhecer mais lendas brasileiras. Atualmente você só pode ler esse livro digitalmente, mas, gente, ele tá bem baratinho lá na Amazon, tá custando só R$ 5,99. Então você que tá assistindo esse vídeo, se puder, dê uma oportunidade pra essa história, porque ela é muito boa e ainda por cima é brasileira. Então antes da gente ir pra leitura da página 31, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, e se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam pra vocês não perderem nada que eu faço por aqui. Aqui no canal eu só falo dos livros que eu leio um tempo depois que eu li, e eu nem falo de todos, né? Então se vocês quiserem saber sobre outros livros que eu leio, mais em tempo real, me procure lá no meu Scoob. Se vocês quiserem ver mais coisas sobre livros e até mesmo alguns spoilers sobre próximos vídeos do canal, me procure lá no meu Instagram. E por favor, não esqueçam de compartilhar esse vídeo pros seus amigos. Então, gente, agora eu vou ler a página 31 desse livro pra vocês ficarem com ainda mais vontade de ler. Mas isso eu já acho. As palavras saíram sem pensar. Mordi o lábio para evitar falar mais besteira. Eu juro que não vou rir. Jura? Juro juradinho. Jura mesmo? Vai logo. Eu sou uma catadora de lendas. Quê? Nunca segurei tanto uma risada na vida. Eu disse que você ia achar graça. Não, eu... Respirei fundo, tentando achar as palavras certas. Tá. O que cabrunca é uma caçadora de lendas? Caçadora não. Catadora. Não estava sendo nem um pouco fácil ficar séria naquela situação. Eu já imaginava que ela era meio metida em invenções. Mas aquilo era demais. Chequei o celular com o canto de olho, mas nada ainda de Douglas me responder. E o que isso significa, então? Resolvi dar corda. Bom, não muita coisa. Eu não tenho poderes especiais. Só uma sensibilidade para encontrar enfeitiçados e perceber fenômenos incomuns. Obrigado. 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 Obrigado.